Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando. Fenebar se chega forte por Dudu, salário de 2 milhões entrou em jogo e Palmeiras toma conhecimento dos planos do camisa 7. É isso mesmo, Dudu é considerado um dos maiores ídolos da história do verdão. O atacante tem muito carinho pelo torcedor e se sente em casa. Antes de chegar ao verdão, o atleta não é da sombra do jogador que é atualmente. Foi no alvo e verde que ele se reinventou, passou a gostar de fazer gols e ainda concede muitas assistências para os companheiros. Na semana passada, surgiu informações dando conta que o Fenebar se está interessado em sua contratação. O clube turco procura reforços de peso após a chegada de Jorge Jesus, treinador muito conhecido no Brasil pelo trabalho que realizou no Flamengo. A reportagem apurou que o Fenebar se está disposto a pagar uma quantia muito alta para levar o atacante e os salários giram em torno de 2 milhões por mês, livres de impostos. Contudo, Dudu não deve ser esse reforço para o setor. O jogador está muito feliz no verdão e não se enxerga atuando em outro do time nesse momento, mesmo que seja no futebol europeu. Ele já teve uma experiência recente na China, onde ganhou muito dinheiro e não será por esse detalhe que sairá do Palmeiras agora. Clube que Dudu ganha um alto salário. O camisa 7 é considerado essencial para Bel Ferreira, que já adiantou muitas vezes ter receio de perder algum dos seus principais jogadores. A torcida palmeirense a princípio poderá ficar tranquila quanto ao futuro de Dudu. O jogador não tem planos de sair nesse presente momento e nem mesmo no futuro próximo. Pessoas próximas ao jogador garantem que ele está 100% focado na academia de futebol. Mas e aí palestrinos, na sua opinião, Dudu é um dos maiores ídolos do Palmeiras? Deixem aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, River Plate apresenta nova oferta por Borja e Palmeiras pode embolsar quantia milionária. É isso mesmo. Clube argentino não desistiu do acordo e venda depende do aval do Verdão. Apesar da possibilidade de contratar Luiz Soares, o River Plate nos bastidores segue negociando a contratação de Borja. Depois do Palmeiras vetar o acordo, a equipe de Buenos Aires, segundo a emissora Tícia Esportes, apresentou uma nova proposta. Dessa forma, a expectativa é que o Alve Verde mude a postura e aprove o acerto. Para reverter a situação, o River Plate se colocou à disposição para pagar 3,5 milhões de dólares ao Júnior Barranquilha e assumir a dívida dos colombianos de 2 milhões de dólares com o Alve Verde. Além disso, o Palmeiras iria receber mais um milhão pela transferência de Borja. Agora, resta saber se a gestão de Leila Pereira irá aceitar 3 milhões de dólares, 15,7 milhões pelo Centravante. Neste cenário, o atual bicampeão da Libertadores ainda poderia manter de forma total ou parcial 50% dos direitos do atacante. Comprado por mais de 40 milhões pelo Palmeiras em 2017, Borja foi vendido ao Júnior Barranquilha por 3,5 milhões de dólares, 20 milhões na cotação da época. Dívida que ainda não foi quitada. Por conta disso, o Verdão, caso ainda mantenha metade dos direitos do jogador, tem chances de selar a transferência. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, é bom negócio para o Palmeiras a venda do Borja? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos, e já mudando de assunto, atacante do Palmeiras se irrita com críticas, Toma atitude drástica na web e torcida do Verdão não perdoa. É isso mesmo. O jogador não vive bom momento no Palmeiras e pode ter feito o seu último jogo com a camisa do Verdão. O Verdão perdeu a chance para disparar ainda mais na liderança do Brasileirão. Na tarde no último domingo, o Verdão ficou no empate por 2x2 com o Havaí na Arena Ressacada. A diferença para o vice-líder Corinthians se manteve em 3 pontos. No entanto, a distância para o Internacional e Atlético Paranaense, que fecharam o G4 do Torneio Nacional, caiu para 5 pontos. O resultado dividiu a torcida palmeirense nas redes sociais, quantos alguns reclamaram por deixar dois pontos escaparem em Santa Catarina. Outros aprovaram o ponto conquistado fora de casa. Porém, a torcida foi unanimidade quanto o assunto foi os atacantes reservas da equipe de Abel Ferreira. Rafael Navarro e Breno Lopes. Devido ao desgaste físico e a maratona que a equipe vem enfrentando, a comissão técnica portuguesa optou por colocar em campo uma equipe alternativa. Porém, a estratégia não deu certo. Breno Lopes errou praticamente todas as tomadas de decisões, enquanto que o Camisa 29 desperdiçou pelo menos 3 chances claras de gol. Os torcedores palmeirenses não pouparam críticas aos atacantes, principalmente ao Camisa 29, que ao ser bastante detonado na web, tomou uma decisão importante na manhã desta segunda-feira. O ex-botafoguense decidiu excluir o seu Instagram. A atitude do atleta mais uma vez repercutiu na web. Abre aspas. O Navarro é jogador de time menor. Ele está sentindo demais a pressão de jogar em um time gigante. Infelizmente não tem recuperação. O negócio é vender ou emprestar. Disse um torcedor na web. Outro também comentou. Ele precisa desativar o contrato dele com o time. Ou pelo menos desativar temporariamente. Serem prestado. E mais um ainda disse. Já vi muito 9 que era falso. Mas como esse cara aí é a primeira vez. Tem aquele que corre, pedala e nada. Esse é aquele que só nada. Desabafou um torcedor. Mas e aí palestrinos, na sua opinião? Vocês concordam com essas declarações? Ou vocês acham que Rafael Navarro dará a volta por cima no Palmeiras? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também. Beleza? Bom família palestrina, então já vou ficando por aqui. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo. Já vai lá agora mesmo. Inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!